Devem ser retomadas amanhã as obras na Serra do Corvo Branco. A gente vai falar com a Raquel Schneider agora para trazer essas informações. O que está previsto para essa retomada, Raquel? Bem-vinda de volta. Obrigada, Lucas. Uma grande expectativa aqui da região sul do estado em relação à Serra do Corvo Branco, porque ela é bastante utilizada pensando na questão turística, mas também na questão econômica e agrícola, porque usa essa rodovia SC370 para escoamento de produções. E aí, naquele cenário crítico que a gente sabe que a SC370, a Serra do Corvo Branco, anda, uma dificuldade enorme diminuiu a parte turística, dificultou a vida dos produtores locais. Em 2022, houve um grande deslizamento por lá por conta das fortes chuvas, que comprometeu bastante o asfalto. Então, isso estava meio arrastado, uma história um pouco arrastada. Depois de algumas tratativas entre o governo do estado e a empresa vencedora da licitação, chegaram a um acordo e aí amanhã, então, essa novidade, dita pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, que as obras serão retomadas. A partir das duas horas da tarde, o secretário da pasta, Jerry Comper, vai acompanhar essa retomada, esse estudo técnico que também será feito no local para avaliar qual é o foco principal. Mas a gente sabe que esse trecho restante de serra que precisa passar por melhorias, por pavimentação, é um dos trechos mais críticos que serão necessárias contenções de encostas. Então, agora, amanhã, nesse primeiro momento, será feita essa avaliação para daí sim divulgarem quais serão os primeiros passos. Mas, notícia importante para a região sul, Serra do Corvo Branco, que liga Urubici a Grão Pará, e a obra de revitalização, de pavimentação, essa obra de cuidados ali com a Serra do Corvo Branco é muito antiga. Começou lá em 2008, ela foi dividida em três segmentos. Então, os dois primeiros foram finalizados. O primeiro deles foi com 20 quilômetros no topo da serra, lá no município de Urubici. O outro segmento com 23 quilômetros ali a partir de Grão Pará até o pé da serra. E agora, o que inicia amanhã, é a última parte, então, dessas obras, que é cerca de 9,5 quilômetros, que precisa de revitalização, sinalização, contenção de encostas. E daremos esse passo amanhã aqui na região sul do estado. Um investimento aí previsto de 40 milhões de reais do governo do estado. A gente não tem prazos ainda, é claro, para o andamento dessa obra, justamente porque serão feitos esses estudos, essas análises. Mas, com toda certeza, iremos acompanhar. Marta, Lucas. Marta, Lucas.